A decisão foi tomada e ele está profundamente insatisfeito no clube. É hora de analisar cuidadosamente antes de nos revelar este caso. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para ficar sempre atualizado com as principais novidades do nosso glorioso Benfica. Sim, você já sabe. Estamos atentos a tudo que envolve o Benfica. E agora é hora de se preparar para uma notícia que acabou de surpreender todos os encarnados. Preste muita atenção ao comunicado oficial do jogador do Benfica. As coisas não se desenrolaram como eu imaginava. Tive que seguir para a seleção turca logo após minha apresentação no estádio. Tudo aconteceu muito rápido. Não tive tempo para ponderar durante o verão. Sou bastante modesto por natureza, mas talvez tenha sido modesto demais. Desejava uma função semelhante à que tinha no meu clube anterior, definindo as linhas de passe e os rumos do campo, sempre jogando para frente. No entanto, desde o início, não me senti valorizado nem pelo treinador. Não sou do tipo que faz exigências, mas talvez tenha sido modesto demais. Se me derem liberdade, posso contribuir muito mais para a equipe. Roger Schmidt está bastante preocupado com essa entrevista polêmica que dei. E agora, benfiquista, qual é a sua opinião sobre essas palavras? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de ativar o sino e deixar o seu like para não perder nenhuma notícia do Benfica. Obrigado por assistir e até a próxima notícia.